Fala pessoal, beleza? Trazem mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou mostrar aqui formas de como você está tirando print aí Nos tablets da Samsung, pessoal Para você que tem um tablet da Samsung E queria saber essas formas de tirar print Vou mostrar aqui, pessoal, essas formas aqui Bem simples Bom pessoal, a primeira forma de você estar tirando print aí no seu tablet, pessoal É uma forma aqui bem tradicional Que é você clicando no botão de ligar e desligar E no botão de volume menos, pessoal Aí você vai vir aqui, ó, vai dar um clique nos dois ao mesmo tempo E automaticamente ele já tira aí o print da tela do seu tablet, pessoal Como você pode ver, ó Vou repetir aqui o processo Dê um clique no botão de ligar e desligar Botão de volume menos E automaticamente ele já tira o print aí da tela do seu tablet A segunda forma, pessoal, também bem simples É você descendo o painel de notificações Desce novamente para a barra de tarefas E aqui vai ter a opção captura de tela Dê um clique nela Automaticamente ele já vai tirar o print aí da tela do seu tablet, tá, pessoal? E não é só na tela inicial Em qualquer área que você estiver, ó Você vir aqui, ó, um exemplo aqui Se você tiver nas suas configurações Que você descer o painel de notificações Desce novamente para a barra de tarefas E clicar em captura de tela Ele vai estar tirando o print aí da tela do seu aparelho E a terceira forma, pessoal A forma que eu também acho bastante interessante Que é aqui o print estendido, pessoal Mas é que esse print ele só funciona em áreas Que aqui a tela do seu dispositivo possa estar descendo, pessoal Porque ele vai estar aí Tendo uma captura bem maior de tela, pessoal Então, para você estar aí tirando o print estendido Você vai clicar e segurar no botão de ligar e desligar E no botão de volume menos, ó Clicou nessa Aqui, pessoal Se você clicar Ele vai aparecer essa opçãozinha bem aqui, ó Aí você clica e segura nela, tá? Vou ficar vendo aqui novamente, ó Vendo essa setinha indicando para baixo Aí você clica E segura nela, pessoal E agora Ele já vai começar aí A tirar o nosso print estendido Pode ver, pessoal Com o nosso print, ó O tamanho que está ficando o nosso print Aí é só você estar selecionando Até onde você quer estar tirando o print, ó E soltar Quando você soltar Ele já vai estar aí Salvando o print, pessoal Pode ver que ele voltou aqui, ó E agora para a gente ter acesso aos prints Vamos estar vindo aqui na galeria E aqui está todos os prints que a gente tirou, ó Tem aqui Print estendido Olha o tamanho que ficou o nosso print, pessoal É só você estar no zoom, ó Que você vai ter acesso aí A tudo que você tirou o print aí No print estendido Vai ver que vai ter aqui outras opções, ó Os outros prints aqui, ó Que eu vou estar mostrando para vocês E é basicamente isso, pessoal Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima